Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora vamos jogar a torre, estou na torre normal, estou perto da final, eu vou chegar na 200 e vou ganhar um diamante, qual será o diamante? Vamos ver, jogar contra Aaron Black aqui. Venci, deixe o seu like, estou vendendo almas, agora um time MK11, 10k de almas, 10 reais, 20k de almas, 20 reais, 30k de almas, 30 reais, 50k de almas, 50 reais, é só me chamar no meu WhatsApp que está na descrição do vídeo, tem pessoas que tem dificuldade de encontrar o número do WhatsApp na descrição, Eu coloquei duas vezes como número, telefone, como chave Pix Muitas pessoas vêm me chamar no Instagram e no e-mail, sendo que é melhor conversar sobre as almas no WhatsApp que eu atendo mais rápido Eu quase não olho o e-mail nem o Instagram Mas, como já falei do Instagram, me sigam no Instagram, está aqui o meu Instagram Venci Agora luta 199, time de assassinas Vai lá nos desviar, especial 3 Essa Kitana Ela tentou drenar Pronto, venci E agora a final Luta 200 Não tem Exterminador Porém vai ser difícil matar esse Johnny Cage Porque ele tem aquele escudo que ganha Uma certa quantidade de defesa, vida azul Eu vou jogar aqui Contra o Coringa e o Raiden com o Aaron Black Já o Johnny Cage eu vou ter que jogar de Scorpion Não vou mudar talento nenhum Vai ser desse jeito aí mesmo Modificador Carbonizar Brotalizar Vamos lá Vou jogar com esse time mesmo Iniciando aqui, final luta 200 Vamos ver qual vai ser o diamante que eu vou ganhar dessa vez Contra o Coringa Não dá pra prender na luta, mas vou manter ele aqui Levando especial 3 direto Isso Antes dele voltar Eu mando especial Eu empurro pra trás ele com especial E mando Assinar o contrato com o demônio Trocou de aliado Ih Não restaurou a vida De alguma forma não restaurou a vida Tô tirando um dano muito alto de Scorpion Tô tirando um dano muito alto de Scorpion E ele tá com quebra de bloqueio 70% Duas armas de ataque da torre Agora como é o Johnny Cage Vai ter que ser Vai ter que ser com Scorpion mesmo Posso voltar com o Aaron Black não Tá tirando um dano muito bom Porém Carbonizar já tá afetando Já não consigo nem encher uma barra de poder Também Tem um tempo que tá passando Agora eu poderia voltar de Aaron Black Mas acho que ele não tá com essas 3 barras de poder Não tá Pelo menos eu vou aplicar o especial 2 aqui Tentar voltar de Scorpion Agora Já não dá pra encher uma barra de poder De tanto poder que vai Girando tão pouco Cara ele trocou de aliado na hora do combo Aí entrou o Scorpion Fantasma Por causa do equipamento Quando o Scorpion voltar Ele vai tá com a vida toda cheia Scorpion Vida no máximo Que raiva Cara Não Especial Depois Ele pegou Aaron Black tem um morto vivo Será que eu tô com talento de defesa 5 segundos Acabou o tempo Brutalizou Perdi Mas Eu já imaginava que não daria pra vencer em apenas uma luta E vamos pra segunda tentativa Veja como ficou a vida do chefe Quase Quase venci Ficou dessa forma a vida do chefe Mas Vou tentar a segunda vez Tem que vencer agora na segunda tentativa Nem que eu fico com o especial 3 direto no Johnny Cage Mas aquele Raiden Drenou o poder Acho que ele drenou Aí Regenerou não Será que eu tirei uma armadura? Acho que foi isso Tá faltando uma armadura eu acho Não é possível Sem lógica isso Aí especial não funciona nele Ele ganha escudo de vida Tá sinistra esse Johnny Cage Pra matar ele vai ser difícil Ainda bem que eu tô tirando um dano bem alto dele Ele também não tá com muita vida Aí Aí é complicado Ele troca na hora do combo A máquina tá sinistra Defender aqui A máquina tá chata Trocar pro Iron Black Sem um clone não isso 1 minuto e 15 Tá complicado De vencer esses desgraçados Tem que matar eles Falta pouco Matei um Agora só falta o Johnny Cage Não O Scorpion mais forte agora Não posso morrer de Scorpion Tá recuperando a vida com Iron Black Especial 3 Ele defendeu Tá faltando uma armadura mesmo Que tá regenerando um pouco Tá dando pra dar poucos especiais De alguma forma Acho que foi meu sobrinho que tirou Eu pedi pra ele passar as lutas Aleatórias Ele tirou uma armadura de regeneração Com certeza 40 segundos Acho que dá tempo de vencer Tá quase morrendo Vou só no combo Vou nem mandar especial mais Tá tirando muito dano Aí ele ganhou o escudo Aí complicou Vou entrar de Kitana Tem 20 segundos Dá tempo Vou enganar ele aqui com especial Até acabar o escudo Toda hora ele tá entrando de dublê Acabou o escudo Vou entrar de Scorpion Venci Duas tentativas Eu imaginei Por causa aqui do Johnny Cage Tá muito chato Mas Venci Final luta 200 E qual será o diamante Que eu vou ganhar Vamos ver Eu queria Um personagem novo O Eden é novo Mas eu já tenho ali na fusão X Infelizmente Diamante bom Olha só isso Finalizei a luta 200 Agora eu vou olhar a armadura Que com certeza Meu sobrinho tirou a armadura Pacote A chance tá 10% de Johnny Cage De força de ataque 7% de Raiden 7% Noob Saibot E 5% O Raiden Tá bom A chance tá boa Aeron Black Tá com as duas armaduras de vida Mas não tava regenerando 100% não Estranho A arma tá aqui Mas é isso aí Passei a luta 200 da torre normal Ainda tô fazendo a torre fatal E é isso Vou subir novamente Deixa seu like Se inscreva no canal quem não é inscrito Valeu Falou E qual foi o diamante que saiu na sua conta? Qual diamante você conseguiu na luta 200 da torre normal? Deixe seu comentário Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti